A tarifa aérea caiu 36% em média nos últimos 10 anos. A informação foi divulgada hoje pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O custo médio do bilhete doméstico foi de R$ 272,64 no primeiro semestre de 2012, em relação ao mesmo período de 2002, quando o preço médio era de R$ 427,16, um valor 36,2% menor. Os valores apresentados no relatório da Agência Nacional de Aviação Civil são calculados com base nos dados das tarifas comercializadas pelas empresas aéreas mensalmente registradas na ANAC e são atualizados pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O índice do IBGE é utilizado pelo governo para medir a inflação.